As forças de segurança já começaram ações referentes ao Agosto Lilás, mês voltado ao combate à violência doméstica contra a mulher em Governador Valadares. A primeira blitz em um dos bairros da região da Ibituruna, né? Miguel Brás e Flávio Mota acompanharam as atividades e trazem os detalhes pra gente aqui. Vamos dar uma aliviada, né? Pode balançar. O ponto escolhido para a primeira ação direta com o público foi a Avenida Engenheiro Roberto Lassance, no bairro Vila Isa. No local, os policiais militares abordavam as pessoas, principalmente mulheres que passavam de carro, moto e bicicleta. Elas recebiam panfletos informativos sobre o mês de combate à violência doméstica e orientações. As atividades fazem parte do Agosto Lilás. A Laene foi abordada na blitz educativa e para ela é um trabalho muito importante. Muito importante, é uma oportunidade da polícia estar mais próxima das famílias, das mulheres em geral. E é um estreitamento, né? É um serviço que é prestado à comunidade e nós devemos acolher bem. Outra pessoa abordada pela polícia militar foi a Maria do Socorro. Segundo ela, as ações fortalecem na segurança da mulher. Sentir, assim, aquele apoio, aquela segurança, a gente vê policiais, né? E femininas também abordando a gente para ter um contato, uma comunicação sobre isso, é assim, é de grande fortalecimento. As atividades vão acontecer durante todo o mês. O Agosto Lilás surgiu para celebrar a implantação da Lei Maria da Penha, em 7 de agosto de 2006. Por outro lado, segundo a polícia, as ações ocorrem o ano inteiro. No mês de agosto elas são intensificadas. Contudo, a polícia militar, em especial a PPVD, realiza ações o ano inteiro, né? Blitz, ações sociais voltadas com esse fim, combate à violência. Mas no mês de agosto elas são intensificadas, mas o ano todo elas acontecem. Uma pesquisa realizada por um instituto com o Observatório da Mulher, apontou que 70% das entrevistadas disseram que conhecem uma ou mais mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar. 27% declararam já haver sofrido alguma agressão por um homem. Combater a violência contra a mulher é dever de todo cidadão. E para isso, existem vários canais de atendimento, como o 180 e o 190. A vítima, o parente, o vizinho ou qualquer outra pessoa pode registrar a denúncia e no ato da ligação vai ser orientada sobre leis e algumas ações que estão sendo realizadas pela polícia militar. Vale lembrar que a ligação é gratuita e o serviço funciona 24 horas por dia. Em Governador Valadares existe a PPVD, Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, que é composta por policiais militares. Um dos objetivos é acabar com ações criminosas no ambiente familiar. Também conta com a parceria de órgãos públicos. Mas, por outro lado, o número de ocorrências de agressões contra a mulher aumentou na região por causa do isolamento social. O que nós queremos é criar uma rede. O que nós criamos foi exatamente essa rede. Porque muitas vezes a PPVD chega num local e a mulher precisa, a partir daquele momento, de acompanhamento psicológico, que não cabe mais à polícia militar. Então a PPVD direciona. Ela precisa de um abrigo que não cabe à polícia militar. A PPVD direciona. Então, no que tange a gente, no que envolve a polícia militar, nós tomamos todas as providências. Mas o que não é de competência nossa, o GAR, essa rede funciona para abrigar essa mulher, filhos e até orientar o autor para afindar a violência. E para dar continuidade às ações do Agosto Lilás, no próximo sábado haverá um evento. Na oportunidade eu quero convidar toda a sociedade, toda a comunidade valadarense, no próximo dia 6 de agosto. Às 8 horas, de 8 a meio dia, nós teremos uma ação social para elas. Uma ação que envolve todos os setores da sociedade, em especial todas as autoridades, promotoria, judiciário, polícia civil, polícia militar. Onde acontecerão ações, em especial para as mulheres, de conscientização dos direitos, de tudo o que a mulher precisa para acessar a violência doméstica.